Foco, 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 foco. Nossa, é o gnomo, é o gnomo de Jardim. Como tá aí, Toc? Acho que o Master está limpo, mano. Até agora, nenhum Ghost aqui entrou com a gente. Olha aqui tudo. Beleza. Tô dando aqui até o Nofax spawnar. Mano, alguém correu pra trás aí. Ai, tira. Correram pra trás. Subindo. E Toc, se tiver um escape aí, eu já vou pra resolver já. Tá, tem visual de escape, mano. 300 de pink com sniper. Ah, tá maravilha. Se acertar um tiro, vocês podem me dar um prêmio, mano. Você manda a foto que eu vou voltar no papel lá. Na Twitch. Uhum. Sem visual nas costas, tem visual. Ok. Checkpoint tá limpo. Na verdade, uma das missões que eu tinha aqui era bem no checkpoint. Sai de você. Tem que ir no checkpoint também. Pode vir então. Tem os dois todos no cobertura. Spawnou? Nofax. Spawno aí. Douglas, cobre em direção ao Retalk. Tô cobrindo aqui em direção ao checkpoint. Vai cobrir o que com essa pistola aí, viu? Ô... Tira ali. Opa, opa, opa. Pode tirar ele, tá certo. Visual, pedra. Do outro lado do checkpoint. Tá de... Termal? Atravessando a rua. Tô de termal, tô de termal. Baixou. Contato de esquerda, direita. Acho que é player. Indo pro checkpoint, senhores. Do checkpoint. Negativo. Indo da esquerda pra direita. Agora é um player. Todo equipado. Um era skev, o outro é player. Visual. Eu vou tacar uma mochila muito grande. Cadê? Achou, Douglas? Sim, na esquerda. A esquerda. Entre as árvores. Um tá no checkpoint. O checkpoint não caiu? Checkpoint não caiu? Não. Checkpoint não caiu. É skev. Mas tem um da esquerda. E o player? Tá na esquerda. Entre as árvores. Pode ser que seja skev bot também. Quem tá se arrastando aqui? Eu. Sem visual desse skev. Tá em cima da pedra? É. Não tô vendo também. As costas. Ninguém tá olhando as costas? Não. Vou olhar as costas, vai. Olha as costas aí. Douglas, checa as costas. É skev. Tá com a mochila. Visual. Visual do checkpoint. Peguei um. A direita tem outro, hein? Pegou o domo das árvores? Errado. Não. Ah, o gnomo. Agora não entendi. Não. Uma batida. Aonde? Tem no checkpoint ou não? Checkpoint caiu. Tem no checkpoint. É, foram dois checkpoints. Um caiu. O outro eu não vi. Eu matei o outro. Eu peguei o outro. Confirmado. Opa. Ok. Vamos mover pra macumba. Vocês tem que ir no checkpoint, né? Eu tenho que ir no checkpoint. Eu tenho que ir no checkpoint. Tá lá o outro ainda. Não tá mais. Tira ainda. Das árvores aqui eu não tô vendo mais. Ó. Vai atirando. Atrás da árvore. Qual árvore? Em direção ao checkpoint. Caiu. Caiu. Tem um penão ainda. Meu herói. Direção checkpoint. Andando em direção ao checkpoint. Esquerda ou direita? Passou atrás do morro. Da esquerda pra direita em direção ao checkpoint. Vizão. É novo esse. Mais um. Vizão. Vai pro morro de novo. No mesmo lugar. Tem um laser na... Quem que é o laser? Sou eu. Sou eu. Matou os dois, ô... Negativo. Matei um. O outro tá lá ainda. Matei o segundo. Caralho. Que barulho, hein? Quer avançar um pouco pra esquerda ou...? Tem que ir no checkpoint. Vai. Vai lá os dois checkpoints. Douglas. Vai lá com eles. Tô avançando pra pedra da frente aqui. Tô também. Tem muita bandeira em cima dessa pedra aí. Vai botar contigo. Tô à direita. Pode avançar checkpoints, ô. Vai. Positivo. Vem, vem, vem. Tô mais à frente. Tô na pedra esquerda do checkpoint aqui. Você quer pegar o controlador lá? É. Peguei. Tem que pegar também, ele é no carro, né? É. Peguei. Não sei se vai aparecer duas vezes, né? Vai. Aparece, parece. Tá no banco da frente do carro. Fechado a porta. Do outro lado. Peguei. Beleza. Move macumba então. Já aproveita que tá aí e move macumba. É aí mesmo que você tá indo. Visão na macumba, tá? Tem gente lá? Tem. Tem. O Fax tá na pedra, né? Tô na pedra. Eu bati um na... Pra esse lado aqui. Mas tem mais... Tinha gente dando tiro nele, o cara. Viu lá, Hitok? Viu. Acho que ele caiu, mano. Peguei o... Não, mas o Douglas tá pro outro lado. Ele tá... O Sky tá mirando pro outro lado. Eu deixei nas costas dele. Vem, no Fax. Cadê tu? Tô na pedra aqui. Tá, tá. Tinha um na sua direita aí. Eu peguei. Não, eu matei ele aqui da direita. Ah, tá. Ok, descei ele. Não, mas ele tava... Ele tava no costo pra mim, cara. É, acertei um tiro nele. Tiro dele, né? O Douglas tava tirando. Só, movendo até vocês. Vem. É aqui, é aqui, é aqui no Fax. Pra esquerda. Se puder deixar uns skabs matar com calibre 12, eu preciso de 3 só, hein? Pô, Pedro. Tem uns caras matando tudo aqui na madeleira. Seria o lugar pra matar os skabs. Eu vi, eu vi. Onde que é o... É aqui, é aqui. Pegando. Aqui, ó. Aqui no chão aqui, ó. Na frente. Douglas, com você. Ok. Foi. Bem na frente, vai. Continue no reto aqui, ó. Aqui, ó. Nos galhos aqui na frente. Aqui, ó. Tô vendo o círculo aqui. Não é? É aí, ó. Não. Não, é aqui. Não, é aqui. É aqui, é aqui. Aonde? Aqui que o... A Fox matou, é o que é MC. É eu que matei? Uhum. Pera aí, na Fox. Pra cá, pra cá. Que que é esse aqui? Ah. Nossa, mano. Eu ia meter bala aí também. Pera, 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 pera. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É aqui, ó. O círculo é aqui. É atrás. Pega, pega aí. Deixa eu pegar. Cadê? É aqui essa bosta. Pega os dois. Pega os dois. Pega os dois. Achou? Vamos. Fica junto. Fica junto, pessoal. Tá, deixa eu pegar um. O que passou pra direita era pra ele? Na pedra, claro. É. Boa. Vai desaparecer o corpo dele. Sai. Vamos mozinho. Dá uma cobertura aí, tá? Beleza. Não sei. Não é uma madeireira esse tiro. Opa. Nas costas. Foi. Do checkpoint. Não vejo da onde. Também não. Eu só vi gritar. Visual, visual. Pegou? Acho que caiu. Caiu. Caiu? Caiu. Tem visual. Matou, caiu, caiu. A mãe deu a missão aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos. É a grupo? Eu tenho que tomar massa. Eu tenho que tomar massa. Eu tenho que tomar massa. Capacete preto, ó. Ok, ok. O Balu tá fazendo a mozinha ainda sem mira. A mozinha ainda sem mira, pelo jeito. Que nem eu. Não sei não, hein. Não, um player que eu matei. Ah, tá. Nível 35, cara. Ah, o que você matou? Entendeu vocês? Tem uma pedra aqui pra frente. Vamos, gnomo. Ok. Quer a mozinha ou? Manda aí, manda aí. Tem munição pra ela? Tem. Você vai caminhar. Cara, se eu jogar munição aqui vai dar bosta, né? Tá com essa pauta, tá com essa pauta. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá meio rolando, rolou pro meio da peste. Gnomo. Peguei, peguei. Papai nua. A outra parte da missão é na frente do galpão. Vou pegar outro controlador. É, eu também. Eu também tenho que ir lá. Vamos abrir pra esquerda? Subir nas pedras? Pra eu ter uma visão. Não vai. Vai você e o... Pera, 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 pera. Não sei se é Skav não, mano, parece. Vem, Douglas. Vamos pra esquerda. Vamos pra esquerda. Vai com ele, Nufax. Vai pra pedra. Vai avançando, Nufax. Predador, na direita, Predador. Predador, na direita. O quê? Opa. O Gnomo. Tá difícil de estar com a 12, cara. Tá fora. Ah, Skav? É lá do outro lado. Deixa, deixa. Fica. Opa. Não bobeia, não bobeia. Foi vocês? Deixa, Douglas. Chega mais perto. Pegou na árvore da esquerda aqui. Pera você. Foi de onde esse tiro? Foi de trás, cara. Batido. Foi de trás, né? Tem outro na esquerda. Na esquerda. Esperou você, Hitoki. Tô mais atrás, cara. Morre, Douglas. Sai daí. Entra no mato. Acho que eu achei isso, cara. Vamos lá do outro lado. Não sei se é player, se é esquerda. Onde? Oi, 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 oi. Aqui, ó. Nessa direção aqui. Mas tá bem longe. Lá do outro lado da madeireira. Tá ligado? Tem balaclava aí? Não. Vamos subir pedra? Tá muito feio. Tá demais. Dá pra subir, dá pra subir pedra. Eu sei, mas vai subir ou não? Eu vou subir, tentar pegar ele depois. Eu tenho que limpar pra poder entrar lá na madeireira, né? Não vai dar pra entrar pra pegar assim. Tá tirando. Tá na direita, Marcelo. O que é? Skev? Skev. Não bobeia, não bobeia. Pera. Ah, essa munição aqui. Subi aqui. Estou você correndo? Eu corri pra subir. Tem muito corpo aqui, meu deus. Tá na direita aonde, Douglas? Foi pro fundo. Vai atrás árvores ali. Tem muito corpo. Entra no gabão branco, Douglas. Vamos. Bravo, qual que é o status? Viu o player atrás da pedra na frente. No meio, no meio da madeireira. No meio do galpão, chegando no galpão pra vocês. Tamo por trás. Tá vindo na frente. Entrou no galpão, entrou no galpão. Pela frente do galpão. Abati do player. Mais um, mais um, mais um. Tá com a beira zerada. Sai, Douglas. Sai, jogou granada. Tá vindo pela lateral, tá vindo pela lateral, tá vindo pela lateral. Deu no galpão, no galpão principal aqui na nossa frente. Tá vindo pela frente. Tô cego. Chegou a morrer. Foda esses trezentos. Missão completa dos skabs. Na frente ou atrás? Na frente, na frente, na frente, na frente. Eles entraram, nós estamos na parte traseira do galpão. Eles estão dentro do galpão ainda? Provável. Tô me aproximando, hein? Pela frente? Tô me aproximando pela lateral e indo pela frente. Precisa ir no contato. Tô no caminhão, Hitok. Tá no caminhão? Eu tô atrás da pedra ainda. É. Movendo com vocês. Eu fiquei atrás da pedra. Tá aqui, visual deles. Onde? Tá do lado esquerdo. Do lado direito. Tá, vocês direito e esquerdo pra mim. Joguei uma frag lá. Tu tá sem capacete, tio? Sem, sem, sem. Sem, sem, sem. Porra, tomei um susto. Eles estão aqui. Pra direita, pessoal. Aí. Os caras estão exatamente aí, Douglas. Tá. Dentro ou fora? Ele foi pra direita. Não vi, cara. Não sei se ele moveu pra direita. Dentro? Dentro. Tem um dentro. É, é. Somos nós, gente. Somos nós. Granada dentro. Douglas, tô fazendo peel right, tá? Granada dentro, hein? Tá dentro, tá à direita. À direita? Tá, pera. Segura, segura. Não entra. Entra, eles quer ver aqui. Douglas, tô com você, na porta. Tá. Tá dentro? Morreu, vai. Não. Entrei, entrei, entrei. Tá no fundo, no fundo, na esquerda. Sou eu, sou eu. Sou eu, Douglas. Sou o Douglas. Ó, mano. Aqui dentro vocês? Entra. Aqui dentro? Não, atira. Quem tá dentro, atira. Tô entrando por trás. Entra, direita, direita. Ação à direita. Boa. Tá morto. Tem mais um, tem mais um. Esqueve aqui, daqui. Vem, entra, amigo. Sou eu, sou eu, sou eu. Pode entrar, tá limpo aqui dentro. Deu um nozinho aí, mas tudo bem, pessoal. Todo mundo bem? Entra, Douglas. Vamos. Nas costas, hein? É, a sua frente. É, nós caímos. Peguei. Tem mais um Esqueve nas minhas costas. Meu Deus, pô. Peguei, batido. Morreu aqui, morreu aqui, morreu. Sou eu, sou eu na frente. Ah, foi mal, foi mal. Tem um Esqueve no galpão lateral. Galpão aberto. Sou eu, entrando, entrando. Entrando também. Vem, Retoque. Tô dentro. Fica todo mundo dentro, Douglas. Entre e fica aí. Agora eu tô limpo com certeza. Pode ter um carregador de pistola aqui, tá? Tá. Tem um Esqueve no galpão na frente, mano. Cheio no saco. Quase me matou. Cuidei pra guarda no fax. Quer que eu saia? Não, não. Fica aí encostado e cuidei. Chave do armador. Você pega ela e... Junto com os DLC tudo. É sua. É sua. Todo mundo bem? Sim. Bem. Retoque, tá muito ferido? É, só um arranhão. Eu tô inteiro. Ok. Eu matei um player, cara. Na... Na pedra que fica do lado das madeiras ali na frente, sabe? Na estrada. Sim. Ele tava atrás da pedra. Eu também tô achando que o Douglas tá doidinho pra me dar um tiro. Douglas. Oi. Pega a bala clave desse cara, pelo amor de Deus. Sim. Essa cabeça branca aí. Ah. Ninguém fala nada aqui. Ninguém fala nada aqui. Piser pegar duas dele também. Tá. Fiz o jeito meu pra recuperar meu amigo. Essa foi, cara. Essa foi... Essa foi meio confusa porque os caras estavam correndo pra lá pra cá, mano. Foi meio confuso. Foi squad... Como disseram, squad destrapalhões. Mas sobrevivemos, tá? Tudo bem. A comunicação no final salvou. Ah. É que eles tavam... Cês dois tavam vendo outro contato lá na pedra, né? E eu e o Douglas tavam um contato aqui, né? É. E os caras tavam tudo mocados aqui dentro, então... É alguém correndo. Sou eu. Foi. Que que cê saiu? Fica aqui. Pegando minha missão. Pegar a missão. Deixa eu pegar lá também. Pegar o quê? A missão. Tá na caminhonete. Tá na caminhonete, vai. Oi. Bom, retoca a cobertura pra ele. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tô cobrando. Desgraça. É. Agacha. Tem que agachar, tem que agachar. Peguei. Boa. Peguei essa caixa aqui. Essas duas caixas de arma aqui. Douglas, tô ferido aqui, senão... Cobertura? Sim. Tá lá. GMZ. Acho que tem aqui. Essa 12 também? Tu que matou aquele outro, Pedro? Ou eu que matei? Eu matei, não. Eu matei esse. O que tava aí, né? Hum... Boa. Não chegou nem a acertar, mano. Tá bem que tua mira não tá tão calibrada assim. Que cês... Que cês estavam de frente. Eu falei, eu sou eu, eu sou eu. Quando cês iam começar a atirar. Eu saí antes. Minha... Minha missão tá completa, vamo? Cês já pegaram as... Vocês? Douglas, tem algum? Não, né? Não. Não. Você tá com a câmera? Eu tô. A câmera dele lá no... Nas madeiras ali. Eu sei, eu sei. Vamo sair pelo... Por onde entramos. Pela... Traseira do bunker. Vamo mover pra esquerda. Linha das árvores. Beleza. O corpo daquele cara que eu matei. Será que vale a pena olhar? Outro lado. Eu não sei se ele tinha nada não, cara. Tinha, só era um momozinho só. Opa! Outro contato. O contato na montanha. Escreve. Teve o que você matou aqui, né? Tava equipado o cara que você matou aqui. É. Tá aqui na frente. Tá aí na frente. Então vai lá. Tem um escreve ali. Tem que calcular o ping. Tem que calcular meu lag aqui pra acertar esse tiro. Quer que eu atire? Não sei se ele caiu. Cara, tem um escreve na frente aqui, Gus. Nesse galpão da frente tem um escreve. Certeza. Se vocês não mataram, ele tá indo aí. Qual o galpão na frente? Me dá um tiro, então. Esse vermelho aqui? Aberto, hein. É. Caiu. Agora caiu. Ele tava aí, mano. Me arregaçou esse escreve. Eu que matei ele. Eu falei pra você. Pô, tá me dando muito tiro esse maldito. Tá jogando esse serve BR? Tá esse ping? Não, mas eu não moro no Brasil, bicho. Por isso, mano. Entendeu? Aí meu ping fica alto mesmo. Pra quem joga no BR, o ping tá baixo. Quanto é que tá o ping de vocês, entendeu? Me aparece. Entendeu? Tá baixo. Se eu tô 300. Não, porque os caras tão perguntando como é que tá o ping no BR. Vamos ver aqui, velho. Quase é que o meu ping tá alto. Tá alto, tá alto porque eu não tô no BR. Pegador, visual A esquerda. Esquerda da onde? Cima da madeireira. Escreve. Esquerda pra direita, escreve. Tá atrás das madeiras. Atrás? Esquerda pra direita, atrás das madeiras. Esquerda pra direita. Eu peguei um A. Sem visual. Cede aí, Tocão. Visual, visual. Visagem. Ok. Batido. E aí, bora? Bora. Vamos, esperando o retoque aí. Tomar, preciso comer. Sem comida. Os caras... Aqui no chão aqui tem um colete. Tem comida nele. Pode pegar. Nesse cara aqui que eu tô luteando aqui na frente. Vem aqui. Pessoal, muita gente pegando o equipamento. Tá dando uma fax aí atrás, né? É, eu peguei o rigger desse maluco que vocês largaram pra trás aqui. Boa. Cuida da retaguarda aí que eu tô indo na frente, né, Fox? Eu tenho que entregar os itens ali. Aqui, Nuno. Tem um rig aqui? Esse rig aí. 6B. Cadê o capuz? Ah... Eles têm que arrumar o som do game, é. É meio bugado. Quando vai colocar outro aqui de my time at port na loja? Porque eu fui comprar, mas não estava mais lá. É comprar, lopes. Pronto. Compraram na live anterior sem ter de ontem. Vamo. Isso aí eu põe no fax lá, pra onde entramos. Beleza. Como você, Nuno Fax? 21 mil. Perde ok? Não, acho que tá isso aí. Saiu do BR pra ficar rico? Pô, mano. Vamo pra leste ou vamo pela madeireira mesmo? Não, pela direita aqui. É. Pela madeira. Pela florestinha. Ah, perdão. Pela florestinha. Florestinha, florestinha. Eu tô ficando com sono já. Ah, p sheets. Hem. Enfim. No,thing. É bom a gente pegar a posição da pedra ali pra cobrir o hito aqui. Sim, sim, devido. É, avançar lá. Nofax trouxe o seu paracord? Trouxe. Cês dois não trouxeram, né? Eu tô. Tem a chave da extração também. Eu tô de paracord. Douglas, tá de paracord? Tô. Então, faz aqui, a gente volta, pega as coisas do Nofax, lá do cara que ele matou. Não, tem ambulância que a gente tem que fazer também. É. Ah, é? Tem a ambulância na beira do rio do outro lado. É. Mas aí cê volta, a gente pega as coisas do cara que cê matou e extrai pelo paracord. Cês dão um cover aí? Tá. Tô. 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 Então, não adianta. Não, a gente vai ter que ir lá no... Eu também tenho que ir lá na ambulância. Não, precisaria de cabra acorde, tô falando. É, então. É, então. Eu também tenho que ir na ambulância, então... Tem que ir pra lá de qualquer jeito. Onde que eu bato a merda nessa câmera? É na pedra, não é? Quem for comigo aqui? Madeira. Ah, você? Fui eu, cara, na madeira. Nas madeiras, o Hitoque. Nas madeiras, na frente. Pera. Não, pera. Tô colocando outro item aqui da outra missão que eu tenho também. Nossa. Tem outra missão de botar as... Máscara aqui, as máscara. Máscara, óculos. Tá com os quatro aí? Tô, tô com os quatro. Deita aí, mano. Cinco segundos. São quatro. Vou fazer quatro vezes. Ah, ele não faz os quatro de uma vez, não? Não. Não. Porra, Tarpag. Quer me fuder, me beija. Joga nos servidores europeus? Joga sim, Wzão. Quando eu jogo solo, eu geralmente jogo nos servidores europeus. Quando eu jogo com a galera, eu jogo no servidor NA americano, mas às vezes eu caio no servidor BR, que eles estão no BR, né? Aí tá selecionado, aí cai. Às vezes quando a gente cai na playzinha lá no BR, dá pra ver. Vou botar a mira em dia. Vou botar a moral em dia. Vou botar a moral em dia. Com trezentos de ping. Um gnomo de colete azul. É. Tem alguém olhando as costas? Sim. Fica que eu olho, eu volto lá, pra trás. Não, não tem. Tô olhando a frente e o... É, eu tô aqui. Muda as configurações pra PO, exato. Poder ficar em português. Cadê essa... Ainda é muito pessoal. Exato. Vai até que horas? Mano, eu já vou terminar já, Pablo. Daqui a pouquinho, falta um. É o último agora. Tiro. Lá na... Frente. Menos de mil de ping, é show. Exato. Até o momento a gente tá provando que isso é verdade. Pô, eu completei a... É nas madeiras, né? Câmera. Em cima aqui. É a madeira aí na beira do rio, hein? Logo. Não, 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 não. Não, não, não. Nas tábuas, nas tábuas. Aqui? Na beira. Isso aí mesmo. Caraca. Que porra de câmera é essa? Eu tô upando agora, Celso. Alguém tem que vir aqui também? Não. Pode mover já pra próxima pedra. Nós estamos seguindo. Beleza. Pô, eu tô indo. Tá avançado? Oi? Já tô vindo já. Ok. Vai, Deus. Posição, quer avançar? Vamos vendo. Tô andando normal. Sem... Sem pressa. Tem que passar na... Essa aí é na picada, tá ligado? Na... Na ambulância. É onde... É onde o Noflaxo tá indo também. Na verdade, eu peguei a amostra ontem, mas ele não contou. Sei lá por quê. É onde você mora. É onde você mora amanhã. É o trabalho como analista de sistemas e infraestrutura. De vez em quando eu boto uns noobs pra voltar pro lobby. Daqui a pouco eu vou apresentar pra você aqui, ô Beast, o Hitoclan Elite Center aqui, ó. Onde os membros aqui, os subs do canal. Tem acesso liberado. Tá? Pra você conhecer. Primeira vez que você tá chegando aí, então eu vou te... Te apresentar aí. Fiquem com a vontade. Hoje é... Hoje é domingo já, né? Já é domingo. Já é domingo. A live já vai terminar, mas... Tava open bar, tava liberado. Tô na frente, tô na frente. Tô na frente. Tô quase na van já. Tô dando devagar aqui, olhando o caderno mal. Vamos por aí, aí a gente já vai pela parede lá e já estrai, já que tem muita missão ao mesmo tempo. Não. Peguei. Você pegou de novo a mancha de sangue? É, de novo. Eu peguei ontem e não contou. Ué? Você entregou? Ah, tô achando que você não entregou e morreu depois, hein? Não, 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 não. Eu entreguei, eu fui entregar a missão e depois e não tava mais. Tá. Bom, eu e o Douglas vamos mover, mantém cobertura aí. Tô aqui. Vamos por onde? Por final? Tá cá. Posso subir aqui, vai pela parede e vai embora. A esquerda lá, né? Vamos conferir nas costas. Vamos devagarzinho, né? Vamos. Vamos. Se você quiser correr, vai acelerar. Ah, eu vou extrair aqui também. Haha. Tá aberto. Pode correr. Tá aberto? Ah, então beleza. Tá. Vamos ver. Aí, que é isso? É. Eu quero pegar a T7, a tal da mira thermal lá que até agora eu não peguei o óculos thermal. Todo mundo pegou, eu não peguei. Essa mira é muito embaçada, velho. Olha a neblina mesmo. Tá neblinazinha, chato. Neblina. Onde que é a extração? Também sei. É. Direito. Aqui extrai? Ali não é. Eu sempre queria essa fumacinha verde, a extração. Ah, fumacinha verde. Que extração que é essa? Eu não conheço. É o Half Gate essa aqui? Ah, o Half Gate eu acho que é a outra, né? Opa, tem coisa boa aqui, hein? Ah, é um Plex e uma pilha. Oi? Na mochila na caminhonete. Tem um Plex e uma pilha. Desde o início vocês. Eu também peguei uns quase... Eu peguei mais de 20 drops, mano. Nessa promoção dos drops aí. Tem uma KS aqui e eu peguei uma S1. É o dia 30 que você tá ligado, cara. Pega, pega. Eu tô sem arma. Ai, ai. Eu tô no começo da live. Você troca de estrela? Normal. Acabei de estreir. É, foi bom, foi bom. Foi uma boa preta. É bom a questão salarial de acordo com as funções? Sim. Vamos lá? Bora. Boa, isso aí.